Olá, Gleminha! Hoje eu tô aqui com o meu pai. Olá, pessoal! E com a Briguinha Monegó. Oi, gente! E hoje a gente vai jogar o quê, pai? O jogo do apagar! Dope 2! É um jogo que você joga apagando as coisas e se você apagar certo, você ganha. Então, pessoal, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e então... Rodar a vinheta! Primeiro começa com o Farofão. Aqui é o jogo da velha, gente. Deixa eu apagar o zero. Apagar esse outro zero. Não, tá ligado. O sol, apaga o sol. Apaga o sol? Sim. Tu é inteligente! Ela é inteligente, pessoal! Gente, você viu o papi novo que o papai comprou? Não, cara! Vem de aqui. E essa é de jacarra. Agora é a vez de pirulitinho game. O que a gente precisa fazer aí? Olha as ervilhas escondidas! Espertinha dando um ingresso. E agora? O que é isso? Fone de ouvido? Não. Chegou! Esse aqui é difícil, esse aqui eu não sei não. O que ele está escolhendo. Menino, para de mudar essas coisas! Que coisa feia! Ô pai, apaga... Minha velha, minha velha! Não, apaga... Apagou a lei indígena. Apagar o IT? Não, é, é. Apaga, apaga. Apaga. Destrua o óbvio. Quebrou! Não, não é. Calma, menino. Apaga o balão, apaga o balão. Apaga o balão? Não? Mas é... É pra apagar! Quebrou! Apaga aqui. O checkpoint! A fugente e o predador... Ó... A fugente e o predador. Como assim? É pra tirar os peixes. Será que é pra apagar todos os peixes? Não, é pra apagar esse. O grandão. Mas ele não apaga, ué. Eita, gente! A gente não sabe. Gente, o que é pra fazer? Não sei. Ah, já sei. Faz assim, ó. Calma. tu vai apagar o caminho para o predador passar, olha, quebrou, errei, não consegue né, vamos ver as dicas pessoal, e ver como é que passa dessa fase muito doida, doido, vamos lá, 1, 2, 3 e já, pessoal, não deu tempo nem de mostrar, e o que que tu fez? foi no quadrado, o que que tu fez? eu fiz assim para ele fazer cocô, vai lá, calma com a gente, agora é a vez de Sara, vai, remova a maquiagem, remova a maquiagem, será que é o, será que é isso? eu acho que é isso, é, isso é maquiagem? nada a ver, imprima a página, imprima a página? é isso aqui, não é para fazer isso aí, muito fácil, galerinha do coração, surpreenda a garota, maravilha de farofa, ajude o hamster a chegar em casa, tirar a comida, tirar a comida, quebrou, tirar a casa, tira a casa, tira a casa, o Hão! é errado, não tinha apagado? não foi, galerinha? apague os excessos apague os excessos amarelo, amarelo Deixa eu ver a dica, vamos ver a dica 1, 2, 3 e já Ah, é só pra Apagar um laranja Shackpot Que isso senhor Ai, é um gatinho Ai, meu pé Gente, que gato brabo Parece o nosso gato Eita, a menina tá com raiva do crush Saia da zona da amizade Tá, vou apagar, né Não, não é isso que eu tô pensando O check point Ajude a encontrar o detetive Ajude o detetive, gente Não, gente É só uma menina Tu tá apagando o jornal Aí Tem cordão, né Deixa que eu não sabe a parede Eu não entendi Pegue o óculos certo Pegue o óculos certo Eu acho que é amarelo Eu acho que é verde Eu acho que é verde Pegue o óculos certo Como assim, galera? Não, a gente tá ficando louco Tá ficando louco Vai ver como é que resolve essa solução Que eu não sei Puxa, só... Ah, é pra deixar um e outro, gente Como a gente é noob, hein? O check Pessoal, se vocês querem ver mais vídeos A gente só me adora mais Deixa eu te falar, minha fé E você me dá Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve E se inscreve no canal E se inscreve no canal